Aí! Passou, pá! Aí! Aí! Já há? Aí! 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 O que é isso? Se esconde para todos, lad o primeiro saiu na frente já era também não está achando que não está dando tração, mas tem que ver os pilotos também, né? já era o primeiro saiu na frente já era já era já era já era já era Obrigado.